Nós somos cinco putas, cinco prostitutas desse cabaré, olê, olê Eu sou a Julieta, a puta mais preta desse cabaré, olê, olê Nós somos cinco putas, cinco prostitutas desse cabaré, olê, olê Eu sou a Roberta, a puta mais aberta desse cabaré, olê, olê Nós somos cinco putas, cinco prostitutas desse cabaré, olê, olê Eu sou a Patrícia, a puta com a linguiça desse cabaré, olê, olê, olê Nós somos cinco putas, cinco prostitutas, nesse cabarelo, olé, olé. Eu sou a Dalva, a puta mais calva, nesse cabarelo, olé, olé. Nós somos cinco putas, cinco prostitutas, nesse cabarelo, olé, olé, olé. Eu sou a Bruna. Fala, Cowboys, beleza? Deixa o like, se inscreva no canal. No meu canal secundário também terão vídeos, pelo menos um, toda semana lá no secundário, tá? Tô aqui configurando pra isso. E comenta qualquer coisa aqui embaixo. Link na descrição, beleza? Vamos lá. Vamos falar deste vídeo. Eu quero começar com uma espécie aqui de disclaimer e tal, né, quanto à questão de que tampei ali os rostos dela direitinho, para evitar qualquer dor de cabeça, né, numa questão de privacidade, apesar de ser um vídeo público, tá? E os primeiros nomes são citados apenas, né, dentro da música, que são nomes comuns ali, então pode ser qualquer pessoa, ok? Então teremos, claro, como sempre, respeito aí nos comentários, assim como eu terei nesta minha análise, certo? Por quê? Por que que eu tenho que falar tudo isso? Pra começar, a primeira questão desse vídeo é que minimamente as moças ali são bem jovens, né? Deve estar ali na faixa dos 18, no máximo 20, certo? Ou seja, estão num momento muito importante do ponto de vista de relacionamentos, aquele, né, tá todo aquele, aquela concentração da vontade, né, da empolgação maior, e nisso nós temos uma cultura atual e a natureza feminina. Então temos duas coisas que caminham até o momento muito bem juntas, né? Todo lado profano feminino, né, sendo extremamente explorado pelo momento, pela situação, tanto pra vender produtos, né, que a gente sabe o quanto que o feminino vende, o feminino, né, em especial o corpo, né? Então há muita procura, há muita demanda, as músicas, né, toda cultura entrega uma ideia de que sim, eu sou piranha sim, eu sou isso sim, né, e tal, vamos aceitar, marcha de não sei o quê. Então tem uma série de situações que você vai incorporando, né, o que seria anteriormente algum tipo de xingamento, né, como um título honroso, ok? Então, se anteriormente, né, a pessoa ser, né, chamada de GP, por exemplo, seria um problema, né, hoje, no entanto, há um conceito de que não, eu sou assim mesmo, é assim que é a minha natureza, é essa a minha forma de, né, demonstrar, né, por meio das minhas ações quem eu sou e tal, então eu serei livre, independente, e não importa o meu passado, não importa o meu futuro, não importa nada, né? O que importa apenas é a minha diversão no momento, ok? Então há esse conceito, há todo esse discurso, e não me levem a mal, tá? Eu sou uma pessoa que, pra quem acompanha, sabe perfeitamente que eu não tô nem aí, tá? Eu não tô nem aí com o sentido que cada um dá pra sua vida, porque, por ser um defensor da liberdade, dos aspectos individuais, eu entendo que isso é uma escolha individual, tá? Por isso, eu viro e falo pra vocês sempre, a sua escolha também tem que ser respeitada, se você não quer pessoas assim, próximas a você, se você não deseja ter um relacionamento, por exemplo, você deve ter todo o direito de entender com quem está lidando, e por consequência, vazar, cair fora no primeiro sinal de situação, né, é como uma red flag, né, um conceito ali de perigo, né, pra você. Então é um perigo para você, pode ser que pra outra pessoa não seja, pode ser que tenha um cara por aí que acha incrível, maravilhoso, e pra mim tá tudo certo, vai fundo, vai em frente, né? Mas qual é o X da questão aqui, né? Existe também, até por isso eu tampei o rosto das moças do vídeo, existe muito um conceito depois, que é o conceito do me arrependi, fui enganada, acreditei que teria a, né, que viveria a vida inteira assim, né, fui passando a idade, fui passando o tempo, fui sentindo cada vez mais uma vontade, seja de construir família ou coisa do tipo, e percebi o quanto eu fui perdendo oportunidades, o quanto eu fui ficando mais e mais rancorosa, mais com o sentimento de não conseguir mais ter um, seja uma atração ou mesmo um laço, né, acho que é melhor, um laço sentimental com outros parceiros, né, eu não tenho mais essa capacidade, essa minha capacidade diminuiu bastante, então você vai vendo vários e vários relatos ao longo do tempo, e é aí que entra até mesmo muitas que trabalham com uma ideia de alerta, né, então há, por exemplo, hoje muitas coaches voltadas para a feminilidade, né, um conceito mais anterior, uma coisa mais antiga, ah, temos que buscar o cavalheiro do passado, o cara que abre porta e tal, é claro que boa parte do público-alvo dessas profissionais acaba sendo das moças que viveram um passado um pouco mais, né, é liberal e agora buscam nessa, vamos dizer assim, esse arrependimento, né, por meio aí de cursos ou mesmo das igrejas e por aí vai, né, então é importante a compreensão do aspecto geral, ou seja, não julgar aquelas moças que decidiram ter uma vida assim, isso aí, cada um, cada um mesmo, tá tudo certo, eu não tô aqui necessariamente, não acho interessante que a sociedade mude nesse sentido, ah, não, nós temos, eu até entendo quando há um excesso e um exagero, que é o que eu falei agora há pouco, né, apesar, né, de venderem todo um conceito de que não, nós aceitamos todas as pessoas e situações diferentes, não há uma aceitação de fato da diferença, existe um conjunto de, né, de ações por meio em especial do mainstream que vai valorizando A e vai de fato difamando B, C e D, especialmente aí a figura masculina que a gente sabe muito bem que é um dos grandes alvos aí, né, desse mainstream como eu citei, né, eles tratam o que é masculino como errado, como negativo, ou seja, não há uma aceitação a nós, por exemplo, aqui, né, e não vai acontecer tão cedo, então não tenham expectativa, não tenham esperança sobre isso e nem quero entregar isso a vocês. O que eu quero entregar aqui é uma análise pura e simples do vídeo, a relação que eu faço com o mundo atual e do porquê que há hoje um sentimento por parte, especialmente das mais jovens, de enaltecer, de exaltar este comportamento, né, como de fato um título, como um prêmio, para depois, ao notar que vai haver uma mudança, né, de comportamento por parte dos homens com elas, né, afinal não estão mais em seu auge visual, toda aquela coisa, e nisso o cara vai realmente deixando elas de lado, o cara de destaque, o cara com opções, e vai buscando outras parceiras, até por enjoar, né, até porque o homem com várias parceiras também vai tendo uma maior dificuldade de criar laços, e nisso todos vão ficando ali sozinhos, né, digamos assim, ah, só que a diferença é como eu sempre falo para vocês aqui, apesar do homem ter uma carência, uma necessidade muito forte por parte da figura feminina em si, isso é mais facilmente substituído, tá, ao longo do tempo, até porque o homem se adapta melhor à solidão, eu sempre falei isso para vocês, tá, há uma diferença entre a carência ao feminino, que eu falei agora há pouco, que sim, é muito mais forte por parte do homem do que por parte da mulher, agora, quando a gente fala de solidão mesmo, do sentido de estar sem ninguém próximo, sem pessoas de modo geral, o homem ele é muito, mas muito superior para aguentar esse tipo de situação, tá, enquanto que a mulher ela não tem por hábito entender isso, e muito menos, quando eu falo, por exemplo, solidão, até eu acredito que é muito difícil imaginar que alguma mulher vá se sentir sozinha ao longo da vida toda, né, são situações raríssimas, né, só que mesmo a diminuição da atenção que acontece, que vai acontecendo cada vez mais, mais e mais, até que vai chegando um ponto, numa certa idade, que ela vai questionar isso com mais força, com mais ênfase, né, mas até mesmo essa diminuição da atenção já é suficiente para haver uma, uma, vamos dizer, uma frustração enorme por parte delas, tá, então por isso que alguns até confundem o conceito do inverno como se fosse uma situação ali idêntica à masculina, idêntica à fase inicial do homem, quando ele não tem nada, ninguém ali, né, no máximo ali um outro amigo, né, e não, não é igual, isso nunca vai ser, né, a diferença está de fato na diminuição da qualidade, do número e de tudo isso, do exagero, né, porque a pessoa está habituada àquilo, tá, e até por isso, inclusive, que em geral as melhores parceiras costumam vir dessa fase quando ambos, né, estão ainda jovens, construindo uma vida e tal, e nisso nenhum deles fica muito exposto a esse exagero, né, e aí vai construindo até que vai chegando a etapa onde existe uma uma sensação um pouco mais de estou satisfeito e tal, tô tranquilo, não tenho mais a inveja que eu tinha anteriormente daquela vida, né, até porque tô construindo uma nova coisa, né, uma família, por exemplo, então, em geral, casais que são desde ali da juventude, né, bem mais ali nesse sentido, que tiveram poucos parceiros ou mesmo apenas entre eles que costumam ser os que mais dão certo, vai dizer que vai dar certo? 100%? Óbvio que não. Quer dizer que a construção dessa parceria é interessante, a figura masculina? Isso também já falei que não, mas é papo pra outro vídeo, ok? Então o vídeo já ficou meio longo, beleza? Então se você curtiu o vídeo de hoje, se inscreva no canal, comenta qualquer coisa aqui embaixo, clica no curtir, tamo junto e até a próxima. Música Música